Segura! Eu quase perdi. Saiu pra sua esposa? Sim. Achei que sua esposa gostava de rosas. Peraí. Te conheço? Não. Mas eu te conheço, Bill. Aceita meu conselho. Se vai trair sua esposa, é melhor pensar bem. Trabalha aqui? Porque esse trabalho está demitido. Eu sou um consultor independente. Você não parece ser do mal, Bill. Você e sua esposa estão tendo problemas. Acontece. Algumas mulheres iriam embora. Mas outras contratariam uns caras pra irem ao seu escritório. Inutilizar as câmeras de segurança. E fazer com que pareça um assalto. Eu chamaria a polícia e um bom advogado de família.